Como pegar a raça Mink V2 aqui no King Legacy. Tutorial completo e direto ao ponto de como pegar a raça Mink V2 no King Legacy. Então, que Deus abençoe vocês, Deus ama todos nós. Lembre-se, ame a Deus acima de todas as coisas e ame o próximo como a ti mesmo. Deus se alegrará e te abençoará. Bora pro vídeo? Primeiramente, galera, vocês vão ter que juntar 8 mil cenouras. Eu já consegui pegar 1.100 de uma forma muito rápida. E essas 8 mil cenouras você consegue aqui no segundo mar do King Legacy. E a melhor forma de obter elas é nesses NPCs que ficam aqui embaixo. Porque eles estão juntos aqui, ó. E você consegue derrotar eles muito rápido. E eles spawnam muito rápido também. Depois de você ter juntado as 8 mil cenouras, agora nós temos que ir entregando aos poucos para alguns NPCs. Mais o dinheiro, tá? Então, o primeiro NPC vai ficar aqui na Ilha Fiore. Quando você chegar na Ilha Fiore, vocês vão ter que fazer esse caminho aqui, ó. Segue a estrada, atravessa essa primeira ponte, vira pra direita e fala com essa coelha. Ela vai pedir 8 cenouras e 500 mil de dinheiro pra vocês. Agora, o segundo NPC, vocês vão voltar pelo mesmo caminho. E chegando próximo do porto, vocês vão entrar dentro dessa casa e falar com esse NPC. Ele vai pedir 16 cenouras. Agora, o terceiro NPC vai estar lá na mansão. Quando chegar aqui na mansão, do lado esquerdo da mansão, vai ter um NPC escondido. Ele vai te pedir 32 cenouras no total. Agora, o próximo NPC vai estar aqui na Ilha da Tundra. Quando você chegar aqui na Ilha da Tundra, é só você subir aqui e falar com essa NPC que vai pedir 64 cenouras. Agora, o próximo NPC fica aqui nessa Ilha de Gelo e Fogo. Quando você chegar aqui na Ilha, vocês vão reto e virar à esquerda. Passa por essa casa e é essa casa aqui, com cor de chocolate. Vocês vão falar com esse NPC que vai pedir 128 cenouras. Agora, nós temos que ir na Ilha da Big Mom. Quando você chegar aqui na Ilha da Big Mom, você vai para o lado direito, onde tem aquele boss. No meio dessas duas árvores grandes. Ele vai estar aqui no final da montanha e vai pedir 256 cenouras no total. Agora, a próxima ilha é a Ilha do Kaidou. Quando você chegar aqui na Ilha do Kaidou, você vai aqui na esquerda da caveira, onde tem essa pequena casa. E esse NPC vai pedir 512 cenouras no total. Agora, a nossa próxima ilha é no Quartel da Marinha. Quando você chegar na Ilha do Quartel, você vem nessa direção à esquerda. Passa pelo boss até chegar nessa árvore e falar com esse NPC. Ele vai pedir 1024 cenouras. Agora, a próxima ilha é a Ilha do Barba Negra. Quando você chegar aqui na ilha, você vai voar nessa direção e vai parar aqui e falar com esse NPC. Esse vai te pedir 2048 cenouras. Agora, o último NPC para entregar cenouras fica aqui na ilha principal. Está aqui o começo. Você vai vir nessa direção, onde fica as prisões. E você vai entrar na prisão do lado esquerdo. O NPC vai estar aqui. Ele vai pedir 4096 cenouras. Agora, nós temos que voltar para a Ilha Fiore. Voltando aqui na Ilha Fiore, vocês vão ir em direção aqui à direita. E vão fazer o caminho como se vocês estivessem indo para o Doflamingo. E vai estar nessa casa. Não tem porta, mas é só você entrar aqui. Vai conversar com esse NPC. E no final, você vai estar se transformando na Minc V2. E é isso. Deus abençoe vocês. Lembre-se, buscai primeiro o reino de Deus e as demais coisas lhe serão acrescentadas. Amem a Deus e amem ao próximo. E até o próximo vídeo. Valeu!